Música Bom dia, boa tarde, boa noite E boa madrugada também Eu sou o Tony E esse é mais um episódio de Game Dev Tycoon É isso aí Nosso novo Nessa nova convenção Então, isso que eu ia falar, vamos esperar Eles voltarem de férias pra gente fazer isso É, vamos lá Mandar pra férias 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 E férias E você, eu tô ligado que vai querer Férias já já, né Não tem problema não Falei que ele ia querer Férias já já, que viado Só foi colocar ele pra treinar Ah não, patrão, eu tô cansado Vamos lá, nossa própria convenção Indústrias Stark Convention Vamos ver se a gente chega a 2 milhões dessa vez Nossa, 1.997.000, velho Quase, hein, foi quase Vamos só esperar assim, ver se eu terminar de treinar aqui E a gente faz o nosso próximo jogo Triple A Nosso primeiro jogo Triple A, na verdade, né Primeiro entre aspas, né A gente fez um inicial Fantasy League Que não foi muito bem Mas não tem problema não Vamos lá Mandar pra Vacation Uh, eu não treinei ela com Boost, né Não tem problema não E vamos fazer Desenvolver uma sequência Que vai ser do Doctor Não Ia ser Doctor Who, mas Eu acho arriscado Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis É isso aí Vamos lá Vai ser o Senhor dos Anéis E As Duas Torres Triple A Everyone Medieval MMO não Quase coloquei o MMO ali No Impulso Tony Station E Mbox Sinto muito aí Exclusivo aí Pra essas plataformas Quem é Sonista aí Vai ficar chorando aí Porque não vai sair pra Sony não Sinto muito Já Mal começou o jogo Já tem um bug Já Vai entender, né Nem comecei a escolher as paradas Tony Story Quest Certo Gameplay Cadê? Lannis Especialista em Gameplay Não tem ninguém Especialista em Gynie Aqui Vai ser o Rick Hytle Que é o único Que não tem especialização Em nada E Calma aí Dá pra colocar mais coisas? Não Beleza Vamos dar um ok E boost Em todo mundo Seja lá o que isso for Mano Né? Boost Geralmente é uma palavra boa Então Provavelmente Isso vai fazer bem pra gente A gente já precisa fazer Outro Expansion Pack Caraca Eu já tô começando A me arrepender De ter feito MMO Mas tudo bem Daqui a pouco A gente faz um Expansion Pack Depois disso aqui A gente faz um É foda que eu queria fazer um Expansion Pack Com Outro Engine Né? Velho Pra tipo Boa Galera ficar maluca Na parada Mas A gente não desenvolve Novo gráfico E fica foda Né? Velho Ixi Caralho A galera Tá puta Ali Vamos Aumentar O budget Ali Pra Pra galera É Opa Calma aí Calma aí É Quem é Level Design Essa mina É Level Design É Diálogos É essa mina Aqui Jenny Lin World Design Ainda não tá aqui E Diálogos A gente põe esse cara Beleza Vamos dar um OK O cara Tipo Faz tudo Tá ligado A galera Ficou Ficou puta Ali Que Não tava Com Suporte O suficiente Opa Vamos dar um Boost Aqui De novo Vai lá Caraca Olha só Tá na metade Já tem 900 Velho Senhor dos Anéis Vai ser Um épico Da empresa Velho Certeza Brother Ae A galera Parou de Reclamar Velho Beleza Isso é George do Game Nova Você quer fazer Aqui um Entrevista Vamos Seu novo jogo Medieval RPG Se pode nos Falar Vai ser Mais som Ou Mais gameplay Mais gameplay Se bem que é um Medieval gameplay Será que Conta aqui Com Os MMO Também é Medieval gameplay Velho Caraca Se contar A gente vai ter Review Mais baixo Por conta disso Caraca Não tinha pensado Nisso Agora Too late Né Opa Quase Esqueci Large campaign Ae A galera Parou de Reclamar Dos nossos Consoles Beleza A mina Vai ser World Design Gráfico O cara Tá certo E o Tony Pode ficar No som Tá massa Ficou tudo Certinho Ninguém Passou Dos 100% E a gente Ainda vai Receber Um bônus Por isso Dessa vez Ninguém Ficou Cansado Fazendo um jogo Triple A Ninguém Quase morreu No escritório A gente Tá vendendo 1.6 Milhões Na parada E tá recebendo Tipo 1 milhão Ou E tá gastando 6 milhões Como é que Eu acho que Eu vou Tirar do mercado Essa porra Não Vamos deixar Mais um tempo A gente vai fazer Mais Quer saber Tira do mercado Tira do mercado A gente Fez 600 mil Na parada Só que Tava dando Muita despesa Quando eu tiver Uma nova Engine Eu faço Outro MMO Relaxa A gente vai Lançar Um novo MMO Não Chora Não Caraca 1500 1600 Velho E Galera Vai É loucura Usa O boost Aí Beleza Vamos ver Agora Vai chegar 2 milhões Não é Possível Tem que Chegar 2 milhões E a gente Tem que Fazer Um novo Console Também A gente Tem que Pesquisar Tudo Para fazer Um console Que Suporta Tudo 2 milhões E a gente É number One De novo Caraca Olha o tanto De bug Na parada Será Que o jogo Saiu Bugado Só Um Pouquinho Será Que Eles Tem Alguma Coisa Para Projetar Oh Market Campaign Campanha De Market Para Nosso Jogo Droga Eu Não Sabia Que Podia Fazer Isso Para O Jogo AAA Damn Weddle Mas O Dinheiro Está Caindo Também A Gente Ficou Molto Tempão Com Aquele MMO Abugado Só Sugando Nosso Dinheiro Beleza E Fogo Óbvio Que Foram Dois Record Nossa Todo Mundo Subiu De Level Até O Maluco Caraca Ele De Level Level Sendo Vacation Vacation Também Vamos Ver As Reviews Falei Falei Que A Gente I Receber Nota Baixa Porque Era O Mesmo Ai Que Droga Cara A A Receber Nota Menor Porque Era O Mesmo Tópico Do Nosso MMO Caraca Que Vacilo Velho Não Acredito Nisso Mas Tudo Bem Com Erro A Gente Aprende Beleza A Gente Vendeu 500 Mil Na Primeira Semana Não É Rui Não Beleza Mas Como É Um Jogo Triple E Ele Vai Gerar Muito Mais Dinheiro Tá Ligado Pra Gente Que Um Jogo Normal Geraria Com Esse Tanto De Vendas Mas Vamos Lá Vamos Focar Um Poco Aqui No Research É Tá Vamos Não Você Vai Ficar Pra Treinar Que Você Precisa Ser Especialista Em Alguma Coisa Ainda Opa Coloquei Nossa Falei Treinar E Cliquei Na Mulher Pra Treinar Research Você Vai Ser Casual Não Casual Game Não Também Não Better Aí Research Porque Uns Vem Som Outros Vem Aí Primeiro Que Bizarro Stereo Sound Você Vai Opa Peraí Research Vai Colocar Aqui Video Playback Você Também Vai Em Research Cadê Aí Companions E Você Vai Treinar Sua Tecnologia Amiguinho Complete O que? Tá Research Né Beleza A gente Tem Ponto Pra Vamos Pegar Diálogo Primeiro Né Que É Coisa Que A gente Usa Research Sound Sound Não Diálogo Advanced Body Language Se bem Que Essas Cois A gente Não Precisa Reactive Quests Vamos Lá Research Moral Choices Você Quer De Lego Design Dynamic Environment Beleza A gente Vendeu Bastante 5 Milhões De Você De Story Quest Né Vamos Ver Se Tem Alguma Coisa Para Você Story Quest História Interativa Você É World Design Vamos Ver Se Tem Alguma Coisa De World Design Para A gente Pegar Não Como Não Tem A gente Pega Algo De Game Play Visório Suporte A gente Não Pode Pegar Esqueci Desse Lance Do Visor Zinho Ia Ser Da Hora A gente Pegar Isso Eu Esqueci De Dar Mais Treino Para Esse Mané Treino Aí Mané Beleza Vamos Fazer Um Jogo Triple A Do Zero Véi Sem Ser Sequência De Nada Obviamente Vai Ser Um RPG Mas Vamos Esperar Um Mané De Para Treino A 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 Desvolver Um Novo Jogo Triple A Top O Último Foi Medieval Vamos Fazer Um De Fantasia Gênero RPG E Vai Ser Um Remake Mas Não Vai Ser Continuação Hein Chrono Tiger Eu Sei Que Trigger Caso Alguém Que Não Me A Companhe Tenha Caído Nesse Vídeo De Para Quedas Tá Mas Como A Gente Sempre Faz Paródias Eu Vou Colocar Chrono Tigre Véi Será Que A 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 Nem A A A A A A A A Agora A A Ok A B Boost 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 Eu Esqueci de Treinar Ela Com Boost De Novo Não é É No Problema No Problema Vamos Ver Esse Chrono Tiger tem que ser foda-se, mano. Seu Dzanéis saiu do mercado, vendeu 6 milhões só e gerou 111 milhões de dinheiros pra gente. Isso é coisa pra caramba, se bem que nosso dinheiro quase não mexeu, né? Pra gente construir ele e manutenção de não sei o que, de não sei o que lá. Foi coisa pra caralho, né? E o legal que a gente vai fazer no jogo e o videogame, tipo, ficou oscilando, né? Se sai um jogo bom, ele vende pra caralho. Se não sai um jogo bom, ele fica baixo. Eu acho isso muito, muito interessante. Caraca, subiu um 19zão cabuloso ali. Estamos chegando na metade. 666, caraca, que bizarro. Beleza, tudo certinho. Eu ainda não sei no que o maluco vai ser especialista, mas tem que ser alguma coisa que a gente usa. Se bem que as coisas que a gente usa, eu acho que todo mundo já é especialista nelas, né? Então, eu não sei. Simplesmente não faço ideia. Será que a gente vai parar a série e não vai tirar um Perfect Ten, velho? Tudo 10? Acho muito palha, velho. A gente já tirou 10, 10, 10, 9 e tal, mas, porra, um Perfect Ten ia ser muito da hora, velho. Beleza, o mercado normalizou de novo. Vamos dar uns OK aqui. Para dar um boostzinho. A gente chegou a 1500 daquela vez, né? Acho que a gente vai melhorar dessa vez, hein? A gente podia dar uma treinada, né? Nos bichos, aumentar design e tecnologia de cada um. Eu sei que eles são especialistas e não sei o que, mas... Mesmo assim, né? Acho que seria uma bola só aumentando... Opa, calma aí. Vamos fazer a hype, né, cara? Quase esqueci. Vamos aqui fazer marketing também. Esqueci. Caraca, como eu pude. Beleza, tem alguma coisa para adicionar aqui? Não, não tem. Vamos voltar para cá. Aí, tem que aumentar a hype disso aqui, mano. Olha só o tanto de console vendendo, velho. Legal, vocês viram... Calma aí. Oi, sou o Gary from Gamers. Eu ouvi dizer que a indústria está trabalhando no novo jogo. Estamos sim. Mais em level design. Obrigado por seu tempo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ai, tá bom. Eu disse que vai ser em level design focado, sim. Olha isso. Opa, cadê? Tony Station. Cadê o Grid? Só vem por ano? Aqui, ó. Grid. 232 negócios por Grid. Que é a nossa rede de vender jogo. Achei isso bem interessante. A gente ganha por... Por mês, né? Por ano. É por mês. Uh... Esqueci de colocar o boost de novo no... Vamos lá. Caraca, quase 2 mil, galera. Caraca, os bugs cada vez aumentam mais, né, velho? Olha o hype. Vamos lá. Adventure games são bem populares. A gente pode fazer um adventure, né, velho? Hum... Ou não. Não sei. Veremos. O que a gente pode fazer é mandar todo mundo de férias assim que o jogo acabar. O nego tá morrendo aqui, já. Caraca, quanto bug, velho. Eita, nosso dinheiro caiu. A gente tem que tirar umas notas foda agora pra... Pra recuperar um money aí, porque tá tenso. Olha, dois recordes de novo. Vamos lá. Send your vacation. Vacation. Opa. Olha as reviews. Vai lá. Perfect Ten. Ah, não. Já não vai ser o Perfect Ten. Pelo menos um 10. Um 10. Vai. Triple Ten. Tá bom. A gente vai ganhar uma grana fodida agora. Porque... É um jogo Triple A. Vocês não podem esquecer disso. Music Recorded to World Platinum. Caraca, em uma semana a gente deu quase 2 milhões, velho. De um jogo Triple A. Meu Deus. Olha só. 5 milhões já. Meu Deus. Isso é muito grande, velho. É muita coisa. Outstanding. Vai jogando. Vai lá. É... Treinar. Vamos lá. Acho que tem que ter 500, né? Pra ele ser especialista em alguma coisa. Beleza. Uma coisa que eu quero fazer... Essa mina aqui, ela é... É... Deixa eu ver essa aqui. Ah, ela não é especialista em nada, velho. Na verdade, ela nem pode ser. Mas vamos pegar esse Boost aqui que a gente ainda não pegou pra ela. Large Booth. Sim, a gente vai ter um Stand grande pra essa mina aqui, velho. E vamos continuar dando no Research aqui, cara. Oh, Cooperative Play, Skill Trees. Tem alguém... Ah, tem. Visórios. Ah, sim. Agora a gente vai poder ter o óculos no nosso game. É... Research. Cadê? Full Motion Video. Você Story Quest. Tem alguma coisa pra Story Quest? Cadê? Story Quest... Não. Então vamos pegar de Gameplay. Cooperativo. Skill Trees. Skill Trees é legal, mas não sei. Vamos pegar o Cooperativo que é mais caro. Vamos lá. Research. Graphics. Não precisa de nada. Dialogues. É bom, mas eu não quero. Vamos ver. É... Não tem muito mais que a gente possa fazer, não. Acho que já tá na hora da gente fazer um novo videogame, hein, cara. Se bem que seria bom a gente ter mais... É... Pô, não é 500, velho. Como é que é? Eu acho que é level, né? Precisa ter um level maior. Esse maluco... Vai aí. Vai treinando aí. Precisa ter mais level pra ele ser especialista, né? Eu acho que ele é level 4. Alguma coisa assim. Beleza, vai aumentar as vendas ali. Vamos tentar aumentar o level do... Do nosso... Se bem que eu não sei se tem algo além do... Gráfico 7, né, cara. A gente podia fazer outro console. Agora vamos fazer ele mais bonitinho. Vamos fazer ele azul. Olha só, tem agora diferente, cara. Beleza, vai ser esse aqui. Vai ser o Tony... Qual era o nome do Tony? Station 2. No máximo 71 milhões. Gráfico 7. Ah, antes era gráfico 6. Boa. Vídeo playback. Online play. Visor. Stereo sound. Que estranho, cara. Por que que eu não tenho... Sei lá. Que estranho. Vamos lá. Vamos fazer um novo videogame. Vai demorar um tempo aí. Mas vai ser awesome. Fazer um novo videogame aí. Vocês tem alguma coisa pra projetar? Não. Beleza. Vamos fazer um MMO? Não. Vamos fazer um MMO pro próximo console. Sabe o que que me deu vontade de fazer, velho? Além de treinar esse maluco aqui. Vamos treinar ele em tecnologia. Enquanto você faz um Game Report pro Chrono Trigger. Uma coisa que a gente não precisa, na verdade, né? Eu vou fazer um jogo indie, velho. Indie não, né? Que a gente é uma indústria. Mas eu vou fazer um jogo pequeno, velho. Só pra ver o resultado, tá ligado? Um jogo pequeno com uma equipe de 6 pessoas com especialistas. Será que é da hora? Eu acho que não, né? Eu acho que seria perca de tempo. Então eu não vou fazer, não. Sim, eu sou volátil desse jeito. Ah, que massa. Eu vou fazer um negócio muito louco. Ah, não vou, não. Vamos lá. Treinar mais tecnologia. Quando chegar a 600 eu mando separar. 600 não, né? 700. Essa mina aqui também precisa chegar a 700 de alguma coisa. Vamos aumentar o design dela. Na verdade, todos eles podiam ficar treinando pra sempre, né, velho? Pra gente cada vez fazer um jogo melhor. Os de baixo são foda em... Designs de cima são foda em tecnologia. Ah, esse maluco aqui também não é profissional em nada. Especialista, quer dizer, profissional ele é. Beleza. O Chrono Tiger saiu do mercado, vendeu 27 mil cópias. Fez 500 mil dinheiros. A gente chegou a quase um bilhão de dinheiro na firma, velho. No New Insights. Beleza, a gente já sabe tudo sobre fantasia e RPG. Então a gente vai começar uma nova temporada aqui no... Dentro do jogo. Dentro do jogo. O primeiro jogo da temporada foi o Chrono Tiger. Vamos começar a fazer jogos do Zero Triple A. Que vai ser tudo RPG, claramente. Tópico, vamos ver. É um tópico foda. Vampire. Vamos fazer o de Vampire logo. Vampire. Vampire. De. Mas. Mas. Carade. Mas. Carade. Mas. Carade. Mas. A Máscara. Falando nisso. Vocês já jogaram o Vampire ou a Máscara? Tony. PC. Ué. Saiu do mercado os videogames? Ah não. Estão aqui. Que susto. Olha. Tem um Oya. E. Obviamente. Mbox Next. Engine Mark 8. A gente vai resetar nossas franquias. Tá? Pra. Opa. Assim que começar aqui. A gente faz. Pra gente fazer. É. Sequências. No nosso próximo. Videogame. Calma. 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 Calma.